Tomei a balada roxa e já fiquei embrasado Tomei ela pra jogar, só nós dois dentro do quarto Dei uma botada forte, ela disse que tava ardendo Fudendo, fudendo, fudendo Quebrador de cama, botas, parece um bicho metendo Fudendo, fudendo, fudendo Quebrador de cama, botas, parece um bicho metendo Fudendo, fudendo, fudendo Quebrador de cama, botas, parece um bicho metendo Fudendo, 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 fudendo sem parar Minha raiva tá lá pro beco, que eu tô louco pra te dar Elas tão tudo pra caô, vou levar pro setor A cama quebrou Tá gostando tá? Tu tá gostando tá? Bota, 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 bota a palma da mão no chão Tá gostando tá? Tu tá gostando tá? Bota, 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 bota a palma da mão no chão Bota, 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 bota a palma da mão no chão Bota, 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 bota a palma da mão no chão E começa a rebolar Bota a palma da mão no chão E começa a rebolar E do arpê do dendê Só couro com coça, moleque bom quebra tudo Tomei a balada roxa e já fiquei embrasado E já fiquei embrasado Tomei ela pra jogar Só nós dois dentro do quarto E uma botada forte ela disse que tava ardendo Fudendo, 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 fudendo Quebrador de cama box parece um bicho metendo Fudendo, 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 fudendo Quebrador de cama box parece um bicho metendo Fudendo, 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 fudendo Quebrador de cama box parece um bicho metendo Boy de saco, boy de saco, boy de fode sem parar Boy de saco, boy de saco, boy de fode sem parar Me arranja lá pro beco que eu tô louca pra te dar Minha raiz tá lá pro beco que eu tô louca pra te dar Foge, 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 foge sem parar Foge, 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 foge sem parar Minha raiz tá lá pro beco que eu tô louca pra te dar Elas tão tudo pra caô, vou levar pro setor O, 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 a cama, a cama quebrou O, 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 a cama, a cama quebrou O, 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 a cama quebrou Tá gostando? Tá? Tu tá gostando? Tá? Bota, 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 bota a palma da mão no chão E começa a rebolar Tá gostando, tá? Tu tá gostando, tá? Bota, bota, bota a palma da mão no chão Transcrição e Legendas Pedro Negri